Mano, a Dom Maria foi lhe buscar uma água, eu vou fazer uma trolagem com ela, vou falar com ela que teve a festa agora de Natal, vou falar que eu tô querendo terminar com ela, que eu tô apaixonado com a prima dela. Já deixa muito like pra subir, se inscreve no canal pra ver vários conteúdos legais, eu tô produzindo aí as interesseiras da BMW, então já deixa o like, conhece e vem comigo. Buscou água? Então senta aqui, eu tô querendo conversar com você, algo sério, cara. Então, teve a festa de Natal, né? Então, cara, é, porque esse negócio já, sabe, entalado na minha garganta, eu tava querendo conversar com você. Cara, tô querendo terminar. Ah, tá. Tô, porque rolou a festa de Natal lá na sua família, eu tô apaixonado com a sua prima. Como é que é? Tô apaixonado com a sua prima e vou terminar pra ficar com ela. Qual prima? Ah, agora você vai querer entrar em detalhes? Foi, lógico, foi. Não, sou essa. Aí no Natal que vem vai eu, você e minha prima. Não. Você com a minha prima. Eu só tô sendo sincero com você. Você ficou doido? Não, não fiquei doido, não. Tá doido, só pode. Eu tô só te falando que eu estou terminando com você e que eu vou embora. Porque... Você vai ficar com a minha prima? Não sei, porque ela não sabe. Quem sabe? Você vai ter que ir, entendeu? Ah, tá. Então eu te levo a água, tá? Eu te levo a água. Caralho. Que isso? Eu tô doido. Eu vou passar água e trouxe. Eu não quero levar água também, não? Uai, eu vou tomar água aqui, ó. Estresse é esse, cara? Relacionamento é isso, cara. Relacionamento é isso. Um dia você chega pra mim e fala que vai ficar com a minha prima? Por quê? Uai. Gente. Tô sendo super sincero com você. Pior se eu sair, se não falasse nada e você me visse com ela. Ah, nossa. Bem melhor, né? Uai, gente. Sem falar. Super. Cara, é isso, tá? Beijo. Pera aí, meu caralho. Você ficou doido? Fiquei doido por quê? Uai. O que que tem, gente? Aconteceu, cara. Aconteceu o quê? Você virou ela duas horas e aconteceu? Você não fez o amor à primeira vista, não? Não, sou quase sério. Então, cara, eu desgostei e tô gostando dela, cara. É doido. Só pode. Doido por quê? De estar sendo sincera com você? Você tá gostando da minha prima? Uai, cara. É sentimento. A gente não pode. A gente não pode. O sentimento é algo que a gente não manda, não controla ele. Você tá muito louco, né? Louco não, cara. Toma. Toma, minha. Não, eu só peguei essa água e vou te jogar na cara. Que jogar na cara, gente? Que estresse é esse? Vida que segue. Ah, é? Vida que segue. Amanhã você acorda e vai na academia. Tem um mês que você não vai na academia. E daí? Tem um mês que vai me desanimar. Ah, jura? É, você tá muito parada, entendeu? Então é isso, cara. Tô apaixonada por... Entendeu? Aham. Porque eu não fui na academia. Não. Por mil motivos que... Entendeu, cara? É isso. Inclusive, sua comida, não sei o que. Ah, vai ter certo, cara. Agora vem falar da comida também. Por quê? Uai, eu cozinho de um jeito, você cozinha de outro. Eu acho que tá sem tempero, sem sal, tá? Igual nosso relacionamento. Entendeu? Pegadinha, velho. Pegadinha, velho. Nossa senhora. Deixa o like cones, mano.